Primeira noite de rodeio aqui em Tarumã, é a noite que eu encontro todo mundo que eu sou literalmente apaixonado nessa cidade e uma das pessoas mais especiais pra mim tá aqui do meu lado agora. Ela sabe disso porque não é de agora, porque eu vim trabalhar aqui, é de anos, anos e anos. É a mulher que mais me manda mensagem, me enchendo de carinho, fazendo a minha moral subir, eu me achando cada vez mais do meu lado. Depois dessa apresentação toda, Rosi, bate palma. Só você que bate palma. Rosi, vamos falar do rodeio primeiro. O que tá achando nessa primeira noite já? Maravilhosa, maravilhosa, muito... a estrutura maravilhosa, tá tudo perfeito, perfeito, perfeito. E eu te amo, pronto. E você tem uma cara de ser apaixonada por Eduardo Costa, né? Eu sou apaixonada pelo Eduardo Costa. Se pudesse... É, aham, é. Como ela é besteirinha, eu tenho que dar uma cortada, porque, né... Ô, vamos falar de Tarumã. O que a Rose apronta em Tarumã pra... Lógico, a maioria te conhece, mas quem não te conhece, porque agora você tá famosa, né? Vamos falar de Tarumã. Quem é a Rose em Tarumã? A Rose em Tarumã, a Rose Silva, é... Olha, de tudo um pouco, de tudo um pouco. A Rose Silva é açougueira, a Rose Silva é de tudo um pouquinho. Mas amiga, amiga, apaixonada pelos meus filhos, pelo meu esposo e por você. Não, mas tudo ela tem que falar, eu. E assim, é triste porque eu fiquei sabendo, é triste. Eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, porque vai mudar pra cis também, né? Eu? É, eu fiquei sabendo. Então, né? Mas tem um planinho aí, né? É, tem ali um... Tá a família inteira mudando, né? Tá todo mundo lá, né? Posso abandonar os bebês da mamãe, né? É, o cutuco da mamãe tem que ficar com a mamãe. Ainda mais que tá vindo netinho aí, né? Hã? Não sabia? Netinho? Ah, Jesus! A partir de agora... Ah lá, ai, não, tinha que entrar. Tinha que entrar, extraventa. A partir de agora você é avó. Primeira mão. Mentira, vovó. Ô, já me dá um autógrafo. Que era aquele autógrafo, hein? Aonde você vai? Ela escreveu no meu coração, tá? Dá licença. Tá? Ó, tem presente pra você. Ó. Ó. É isso, hein? Primeira noite de Rodeio Tarumã. Só encontrando a pessoa que eu sou apaixonado mesmo. E você, seja ultra conectado, seja o ai. Algum recado final? Um abração pra todo mundo. E eu te amo. Uma terceira vez. E vem pra Tarumã, hein? Até sabadão a gente tá aqui te esperando. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho , Quintena Coelho Pronto.